Bem, agora a nova Previdência. A semana está mais curta no Congresso por causa do feriado, mas os trabalhos por lá continuam. A gente vai conversar agora com a repórter Selma Dias, que tem mais detalhes pra gente. Olá Selma, bom dia. Bem Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o encontro que vai definir o cronograma de trabalho da reforma da Previdência acontece daqui a pouco, às 11 horas, lá no gabinete do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos. Além dele, participam também o presidente, o vice-presidente do colegiado, o deputado Silvio Costa Filho, o relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, além de líderes partidários. Tem também a expectativa de o presidente da casa, Rodrigo Maia, participar também desse encontro. O que eles devem definir? Os nomes das pessoas que vão ser convidadas para participar das audiências públicas, definição também das datas para discussão e votação da proposta, além daquela discussão também sobre se vão fatiar ou não a matéria em subrelatorias. Ontem, no início da noite, os integrantes da comissão, o presidente e o relator, estiveram com o presidente da casa, Rodrigo Maia, lá no Ministério da Economia, conversando com o ministro Paulo Guedes. De lá, eles seguiram para visitar o presidente Jair Bolsonaro e aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse, cobrou, na verdade, empenho dos líderes partidários e também dos parlamentares para acelerar a tramitação dessa matéria e reafirmou a intenção de tentar liquidar esse assunto aqui na Câmara até o mês de julho e aí isso significa votar tanto na comissão especial quanto no plenário. Vamos ouvir o presidente Maia. Você vai trabalhar aí o mês de maio, o mês de junho, o prazo que for, se são 11 sessões, 15, 20, 30, depende. Se o governo colocar o quórum toda segunda e sexta, você em duas semanas e um dia, você já tem 11 sessões, né? Então o problema não são as 11 sessões, até porque não vai ser em 11 sessões que vai ser votado. Você precisa do mês de maio, você precisa do mês de junho, da minha vontade, no máximo os dois meses, depois votar e encaminhar para o Senado votar no segundo semestre. Olha, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também tratou desse assunto ontem e disse que o governo vai brigar pela aprovação da proposta original. Vamos ouvir. O que nós vamos fazer é defender a integralidade do projeto. Todos os itens que foram apresentados por ocasião da entrega do projeto na Câmara Federal serão defendidos pelo governo no âmbito da comissão especial. Eu acho que aquele será o momento, esse será o momento em que os argumentos prevalecerão. Nós entendemos que há uma resistência sobre esse ou aquele ponto, mas nós queremos ter a oportunidade de discutir. Quem tiver o maior número de votos, certamente vai fazer valer a sua intenção, como é no processo democrático. E, por fim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que elogiou a relação entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Acompanhe. O presidente da República e o presidente da Câmara estão construindo um clima bastante favorável para nós atacarmos o principal problema hoje fiscal, que é exatamente o problema do desequilíbrio orçamentário que ameaça o sistema previdenciário brasileiro. Então, é muito construtiva essa aproximação entre os dois presidentes. São poderes independentes, agora trabalhando harmonicamente para resolver o problema fiscal brasileiro. É isso, então, Carla. Essas são as informações do Congresso. Eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom trabalho aí para você.